No dia 15 de janeiro, o auxiliar de contabilidade Marcos Lopes de Oliveira, de 19 anos, levou um susto enquanto curtiu um final de tarde na casa de amigos, no bairro Boa Vista, em Rio Preto. Ele foi atingido por um tiro no maxilar e ficou cinco dias hospitalizado. O jovem passou por uma operação para a colocação de quatro parafusos e uma placa na mandíbula. Ele conversou com o Diário Web e contou o que sentiu no momento em que foi atingido. Ah, não tem muito o que dizer o que eu senti, né? Porque, na verdade, não foi tanta dor, essas coisas. Foi mais desespero mesmo. Na hora que eu vi sangue, que eu perdi um pouco a visão, assim, foi desesperador. Mas dor mesmo, assim, não senti muito, não. Na hora, a gente nem sabia o que era que tinha acontecido, né? Sim, e você estava onde? O que você estava fazendo? Estava sentado numa mesa no quintal da casa da minha amiga, bebendo. Não tinha acabado de chegar, não deu nem tempo de fazer quase nada. Tinha começado a beber e tomei um tiro. E, em seguida, você foi para o hospital. Que conclusão os médicos chegaram? O que tinha atingido o seu rosto? Então, eu cheguei no HB e fiz um raio-x. Aí, tinha dividido em dois o projétil. E aí, na hora, a gente tirou um, que estava inteiro, né? Mais inteiro. E o outro, ele estilhaçou e foi onde quebrou o maxilar. Aí, teve que esperar o outro cirurgião chegar. Por isso, eu fiquei internado até sexta-feira. E, na sexta-feira que ele chegou, aí eu fiz a cirurgia. Você já tinha presenciado ou passado por algum tipo de violência antes aqui em Rio Preto? Graças a Deus, não. Primeira vez. Espero que seja a única. Aí, agora você se sente com medo? Você tem medo de sair à noite ou não? Isso não mudou nada na sua rotina? Não, isso não mudou nada. Não. Acho que quem tem medo é quem atira, né? Por não ter colocado a cara. Eu não tenho medo, não. A perícia foi até o local. Eles já sabem o que atingiu você? Então, falaram... Um disseram que era de chumbinho e o outro disseram que era calibre 22. Os sete jovens que estavam na casa prestaram depoimento. Além disso, o local passou por perícia e a polícia ainda vai identificar qual o calibre da bala, se é chumbinho ou 22. A DIG investiga o caso e, de acordo com o delegado Renato Pupo, a agressão foi direcionada e foi registrada como lesão corporal dolosa. Diário Web. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.